Olá meus amigos e minhas amigas, essa aqui gente é uma roça de milho, eu estou aqui no agreste pernambucano, estou aqui com a coifa, uma ferramenta de roçar também de cortar capim, estou aqui com a escova de dente e um creme dental na minha mão e hoje eu vou mostrar uma fórmula que os mais antigos usavam para escovar os dentes, os mais antigos como não tinha acesso a grandes supermercados ou seja, era um pouco mais difícil, pois então eles iam nos pés de juazeiro, tiravam uma casca, um pedacinho de casca deixavam secando no sol, após secar ele batia no pilão, pisava bem pisadinho, fazia o pozinho e todas as vezes que ia escovar os dentes, colocava um pouquinho desse pó na escova e fazia a sua escovação, então sabemos que o correto é esperar secar, vamos até um pé de juazeiro, vamos tirar a rasta do juazeiro e vamos ver se isso funciona mesmo, vamos lá com a gente roça aí muito capim gente, sempre com o corte para lá olha só, sempre assim, é assim que se roça, porque a ferramenta, lembrando gente, para se roçar capim tem que estar com calça e com bota, eu estou aqui sem isso, mas eu estou só fazendo uma simulação, que eu não vou roçar capim não olha que milho bonito, esse milho aqui ó, se chover bastante, ele vai dar espiguinha, se ele tiver desse tamanho aqui ó, e não chover bastante, ele se perde, tem várias lavouras aqui que perdeu, porque estava muitos dias sem chover, graças a Deus eu cheguei aqui, começou a chover e eu pude participar dessa maravilha, que é o nordeste, aqui é a Grécia Pernambucana, mas faz parte do nordeste quando chove gente, é uma alegria, vamos lá, estou um pouco rouco, porque fiz muito vídeo ontem, tanto para esse canal, como para o canal Zé Maria Lima, e a voz já estava um pouco castigada, mas vamos lá é só, chegou aqui ó, aqui a porteirinha assim ó, é de arame ó, umas madeirinhas, amarradinhas bonitinhas, você chegou aqui ó, passou aqui, aqui embaixo tem outro arame igual esse, para enroscar você passou aqui, o meu câmera vai passar, e nós vamos fechar novamente, isso aqui é um dos animais, vamos passar de uma fazendinha para outra, é só vir aqui e enrosquear aqui ó, fazer força e passou, aqui é para carro, mesmo sistema, então vamos ver se a gente quer achar um juazeiro e vamos que vamos olha só gente, chegamos aqui no juazeiro e tem um sonhinhozinho aqui ó, o câmera mesmo vai ver se está aqui ó, tem um sonhinho ali ó, dá para pegar ou não? vamos pegar ele agora, olha o sonhinho ali, tem uns 4 ou 5 aqui ó, é sauinho né? é sauinho né? saguinho, chama ele? saguinho, 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 olha o carinha dele estão comendo joar é? estão comendo joar, tem uns lá em cima, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele está aqui, vem daqui mano, aqui ó, aqui ó, aqui pega melhor, olha ó ó, tem um, dois, ali tem mais um ó, puxou o zoom bem pertinho, é porque quando puxou o zoom, a qualidade para cima olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha ele aqui ó, olha ele vem, você fala assim ó, aqui ó, com a mão aqui ó olha ele ali, olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, olha ele, olha aqui ó, olha gente, eu faço assim aqui ó, para mim aqui mano, aqui ó olha, eu faço assim ó, olha, olha o nego está aqui ó, vem bem pertinho aqui ó é que não dá para descer mais, porque as galhas altas né? se você tiver banana, ele vem buscar na mão, é né? ó, ele vem o mais próximo possível aí ó, olha só gente, então eu vou chegar, eu não vou cortar o pé de juazeiro eu vou raspar aqui ó, vou raspar aqui a casca maior, a mais grossa agora eu vou raspar uma fininha aqui ó olha só aqui ó, raspei aqui ó agora nós vamos para um lugar mais reservado, que aqui nós estamos na beira da estrada não é muito legal, a gente fica aqui sozinho porque está um pouco longe de casa, mas vamos levar a rapa do juá, vamos lá veja bem aqui ó, esse juá aqui ó quando está bem madurinho ele dá até para você degustar, ele é docinho ó dentro ele tem esse carocinho aqui ó esse está maduro hein está madurinho, então você vê aqui ó, imprensa ó é, tem um gostinho legal, é bom olha só gente, aqui nós temos um pé de juá com os frutos maiores e o rapaz aqui falou que a queda do juá se você passar aqui no sertão, no nordeste ver um juazeiro bem carregado é sinal que vai chover, porque a queda do juá é mais na chuva é uma ciência gente, que eles depois da chuva aí ó, aqui cai aqui ó e realmente choveu esses dias, caiu bastante olha só, então isso aqui gente quando a gente era criança a gente comia muito juá aqui ó, olha só, é só vir aqui limpinho aqui ó, é só estourar aqui ó olha só aí ó parece pitomba né é, olha só, comia muito juá então assim, essas coisinhas que para muitos não tem valor para a gente nordestino quando a gente chegar no pé de juá maduro lógico, não serve como alimento mas a gente se divertia agora, vamos lá lembrando, a rapinha do juá tem que ser só amarelinha ou entre casca essa parte aqui de fora não serve viu, só a parte de dentro então vamos lá olha só gente mas olha rápido aqui é um canário amarelo ali ó vou devagarinho, ver se eu pego eles aí ó olha, olha rápido aí ó tem dois ali ó viu ó dois canários ó canários da terra olha que lindo bem amarelinho ó tem um amarelinho e o outro é um pouco mais pardo tá no chão olha que lindo aí, tá um pouco olha ó olha que lindo gente vou aqui por trás mansinho, mansinho ó olha só aqui ó que maravilha ó olha aí ó dois gente é o filme macho olha que lindo aí ó na estrada aí ó ali e ali gente é um piscil aí ó olha lá na estaca lá voou também olha só gente fica pulando aí ó olha que legal ele pula em cima da estaca ele viu nós então ele foi pro mato ali ó fica pulando aí ó cantando e pulando isso aí é só no inverno tá chovendo gente só no inverno ele não canta no verão só no inverno aí ó e também não aparece no verão não né não, ele come olha que lindo gente pois então minha gente então agora vamos fazer aqui o teste estou aqui com um pouco trouxe um pouquinho de água aí eu vou pegar pôr aqui na escova aqui ó um pouquinho aqui ó na escova e vou escovar aqui meus dentes aí ó ele é um pouquinho amargo mas ele é antissépico isso aí gente é comprovado já vi até creme dental feito do juá eu não sei se não existe mas um tempo atrás tinha então eu vou é um jeito meio primitivo mas é totalmente higiênico a gente tirou a casca do juá não foi do chão então bacana então vamos aqui para ver se faz espuma está fazendo? está fazendo eu não sei se o meu jeito de escovar está correto porque eu estou indo rápido mas é assim ó ah Maravilha né Então é assim gente, comprovei para vocês aqui E não usei tudo não, foi só um pouquinho Comprovei que É um método bem primitivo Da caça do joar Mas que é eficiente Para não ficar falando nas minhas palavras Pesquise aí a rata do joar Que você vai encontrar Então gente, um forte abraço E até o próximo vídeo, foi